Capítulo 17 Aumami – Tirar o rato A inundação ocorrida na estação Akazaka-Mitsuki foi amplamente veiculada no noticiário da TV das 7 da manhã, mas nenhuma nota foi divulgada sobre a morte do líder de Sakigaki na suíte do Hotel Okura. Após assistir ao noticiário da NHK, Aumami mudou de canal para ouvir os telejornais de outras emissoras, mas em nenhum deles se falou da morte e indolor daquele homem grande. Eles esconderam o cadáver, pensou Aumami, franzindo as sobrancelhas. Tamaro já havia previsto essa possibilidade, mas ela relutava em acreditar que aquilo de fato pudesse acontecer. De algum jeito, eles conseguiram tirar o corpo do líder da suíte do hotel, colocá-lo dentro do carro e levá-lo embora. Era um homem grande e seu corpo devia estar extremamente pesado. E no hotel havia muitos hóspedes e funcionários, além das câmeras de monitoramento com suas reluzentes luzes espalhadas por todos os lados. Como conseguiram levar o cadáver até o estacionamento do subsolo sem chamar a atenção de ninguém? De qualquer modo, deviam tê-lo levado durante a noite até a sede do grupo nas montanhas de Yamanashi, e chegando lá, o conselho devia ter se reunido para decidir o que fazer com o corpo. Provavelmente, sua morte não seria oficialmente comunicada à polícia. Uma vez que se esconde algo, é preciso mantê-lo escondido. O intenso temporal e a confusão que tomou conta da cidade, possivelmente teriam facilitado a ação deles. Seja como for, realmente conseguiram evitar que o fato fosse divulgado. Por sorte, o líder não costumava se expor em público, e tanto a sua existência quanto suas atividades sempre estiveram envoltas numa aura de mistério. Por isso, durante um tempo, as pessoas não desconfiariam de nada. Somente alguns teriam conhecimento de sua morte. Ou do seu assassinato. E essa informação seria mantida em segredo. A Umami não fazia ideia de como eles preencheriam a lacuna deixada pelo líder. Certamente, eles não mediriam esforços para sanar a situação em prol da manutenção do sistema. Aquele homem havia dito que o sistema continuaria a existir e a funcionar a despeito de não haver líder. Quem será o escolhido para sucedê-lo? A Umami pensou. Não era de sua conta. Sua tarefa fora é de eliminar o líder e não a de destruir um grupo religioso. A Umami pensou nos dois guarda-costas de terno preto, o de cabelo rente e o de rabo de cavalo. Será que quando voltarem para a sede serão responsabilizados pela morte do líder bem diante de seus olhos? A Umami imaginou o momento em que receberiam ordens para acabar com ela ou capturá-la. Não importa como, tratem de achar essa mulher, custe o que custar. Não voltem enquanto não a acharem. Isso seria plausível, pois eles a viram de perto. Eram bons de luta e sentiriam um intenso desejo de vingança. Perfeitos caçadores. Os dirigentes do grupo iam querer saber para quem a Umami trabalhava. No café da manhã, a Umami comeu uma maçã. Não estava com muito apetite. Sua mão ainda conservava a sensação do momento em que enfiar a agulha na nuca daquele homem. Um leve calafrio percorreu seu corpo enquanto ela segurava uma pequena faca na mão direita para descascar a fruta. Era um calafrio que jamais havia sentido antes. Até então, toda vez que ela matava alguém, bastava dormir uma noite para pagar toda e qualquer lembrança do dia anterior. É claro que o sentimento de matar uma pessoa não era agradável, mas eram homens que não mereciam viver. Mais do que pena, eram dignos de desprezo. Mas desta vez era diferente. A conduta daquele homem era, sem dúvida, imoral. Mas ele não era uma pessoa comum, no amplo sentido da palavra. O fato de ser uma pessoa incomum, em parte, tornava suas atitudes acima do bem e do mal. Tirar sua vida não for uma tarefa normal. Tanto que aquilo lhe deixara uma estranha impressão. Uma impressão incomum. O que ele deixou foi uma promessa, concluiu a Omami, após uma longa reflexão. O peso dessa promessa impregnou-se na palma de sua mão como um sinal. Foi a conclusão a que a Omami chegou. E esse sinal, possivelmente, jamais deixaria de existir. Um pouco depois das nove, o telefone tocou. Era uma ligação de Tamaro. O aparelho tocou três vezes, seguido de um intervalo de 20 segundos, e novamente começou a tocar. Eles realmente não chamaram a polícia, disse Tamaro. Não saiu nada na TV, nem nos jornais. Mas tenho certeza de que ele está morto. Claro que está. Não há dúvidas de que o líder morreu. Houve uma certa movimentação quando deixaram o hotel. Durante a noite, chamaram algumas pessoas da filial aqui da capital. Provavelmente, para resolver o que fazer com o cadáver sem chamar a atenção. Devem ser peritos nisso. Um pouco depois de uma da madrugada, um Mercedes-Benz Classe S e um Toyota Riace, ambos com vidros escuros, deixaram o estacionamento do hotel. As placas eram de Amanache. Eles devem ter chegado na sede ainda de madrugada. No dia anterior, a polícia esteve investigando o local, mas como não era uma investigação ampla, os policiais se retiraram rapidamente. A sede possui um enorme crematório. Se um corpo for jogado nele, não sobrará sequer um osso. Tudo se transformará em fumaça. Sinistro! Aquela gente é repugnante. Mesmo com o líder morto, o grupo deve continuar atuando normalmente durante um tempo. Como uma cobra que se movimenta e sabe exatamente para onde ir, mesmo com a cabeça cortada. É imprevisível o que acontecerá depois. Ela pode morrer ou uma nova cabeça pode nascer. Aquele homem não era uma pessoa comum. Tamaro não fez nenhum comentário a esse respeito. Diferente de todos os outros, disse a Omami. Tamaro interpretou o tom de sua voz e disse Sei que deve ter sido uma experiência diferente, mas agora é preciso focar no que fazer daqui para frente. Se quiser sobreviver, você precisa agir de forma mais prática. A Omami pensou em dizer algo, mas faltaram-lhe palavras. Ela continuava a sentir calafrios no corpo. A madame gostaria de falar com você. Disse Tamaro. Pode atendê-la? É claro, respondeu a Omami. A velha senhora pegou o telefone. A Omami notou alívio em sua voz. Sou muito grata a você. Não consigo expressar em palavras minha profunda gratidão. Como sempre, seu trabalho foi perfeito. Muito obrigada, mas creio que nunca mais conseguirei fazer isso. Disse a Omami. Sei disso. Sei que foi um abuso de minha parte pedir-lhe para fazer aquilo. Mas estou contente que você voltou sã e salva. Nunca mais vou pedir esse tipo de coisa. Este foi seu último trabalho. O lugar para onde você vai já está pronto. Não há nada com o que se preocupar. Peço que fique nesse abrigo enquanto providenciamos as coisas para que você possa começar uma nova vida. A Omami agradeceu. Nesse momento, está faltando alguma coisa? Se estiver, por favor, me diga. Pedirei para Tamaro providenciar imediatamente. Não, tenho tudo o que é necessário. A velha senhora tossiu levemente. Gostaria que você nunca se esquecesse de uma coisa. Castigamos aquele homem pelo crime que ele cometeu. E com isso, evitamos que ele continuasse a praticar o mal. Impedimos que nossas vítimas surgissem daqui para frente. Não sinta nenhum tipo de remorso. Ele disse a mesma coisa. Ele. O líder de Sakigaki, aquele homem de quem cuidei ontem à noite, A velha senhora calou-se por alguns segundos e disse Ele sabia. Sim, ele sabia que eu tinha ido lá para matá-lo e mesmo ciente disso, ele me recebeu. Ele desejava morrer. Seu corpo estava gravemente doente e caminhava lenta e inexoravelmente para a morte. Eu apenas encurtei o tempo e aliviei a dor que o atormentava. Ao saber disso, a velha senhora parecia realmente surpresa e mais uma vez permaneceu em silêncio. Uma atitude rara. Desejava ser castigado por suas ações. O que ele desejava era encerrar o quanto antes sua vida de sofrimentos. Ele deixou que você o matasse. Isso mesmo. Almami não quis contar sobre o seu acordo com o líder. Ela ter de morrer para que Tengo continuasse vivo neste mundo era um acordo secreto entre eles. Não podia revelá-lo a ninguém. O que aquele homem fazia era algo anormal. E a morte era algo inevitável. Mas ele não era uma pessoa comum. Pode-se dizer, no mínimo. Possuía algo de especial. Disso eu tenho certeza. Algo de especial. Disse a velha senhora. Não sei como explicar. Falou Almami. Ele possuía uma habilidade especial. Um tipo de dom que se tornou um fardo muito pesado. Que estava destruindo seu corpo por dentro. Foi esse algo especial que o fez agir daquela maneira pervertida? Creio que sim. De qualquer modo, você pôs fim a isso. Isso, respondeu Almami com um tom de voz seco. Ela segurou o fone com a mão esquerda e observou a palma da mão direita que continuava a emanar a morte. Almami não conseguia entender o que significava aquela ambígua relação com as meninas. Evidentemente, não saberia explicá-la, velha senhora. Como sempre, as pessoas vão pensar que ele teve uma morte natural. Mas é provável que não levem essa história em conta. Pelo rumo dos acontecimentos, eles vão desconfiar que fui eu que matei o líder. E como a senhora deve saber, eles ainda não comunicaram a morte dele à polícia. Independentemente do que eles fizerem, nós faremos o possível para protegê-la. Disse a velha senhora. Eles possuem uma organização própria, mas nós também temos poderosas conexões e muito dinheiro. Você é uma pessoa muito cuidadosa e inteligente. Eles não vão conseguir o que querem. Já encontrou Tsubasa? Perguntou Almami. Ainda não sabemos onde ela está. Acho que ela deve estar com o grupo, pois não teria outro lugar para ir. Por enquanto, não sei o que fazer para resgatá-la. Mas com a morte do líder, creio que o grupo deve estar empolvorosa. Se soubermos aproveitar esse período de confusão, talvez encontraremos uma maneira de tirá-la de lá. Aquela menina precisa ser protegida a qualquer custo. O líder havia dito que aquela Tsubasa do abrigo não era real. Ela era apenas a manifestação de um conceito e, por isso, fora resgatada. Mas não caberia dizer isso à velha senhora naquele momento. Para falar a verdade, ela própria não sabia direito o que tudo aquilo significava. Mas ainda se lembrava do relógio de mármore levitando, algo que realmente vira com seus próprios olhos. — Quanto tempo devo ficar escondida aqui? — Perguntou Almami. — Possivelmente entre quatro dias a uma semana. Depois você vai ganhar um nome novo e se mudará para um local distante. — Como uma questão de segurança, quando você for para esse novo local, deixaremos de nos comunicar. Não vou poder vê-la durante um bom tempo. Pela minha idade, talvez nunca mais possamos nos encontrar. Teria sido melhor se eu não tivesse envolvido você nisso, trazendo-lhe tantos incômodos. — Não consigo deixar de pensar que, se não fosse por isso, eu não a perderia dessa maneira. — Mas... A velha senhora ficou um tempo com a voz embargada. Almami aguardou em silêncio a continuação da conversa. — Mas não estou arrependida. Creio que tenha sido coisa do destino e não havia como não envolvê-la. Não havia escolha. Algo muito forte me impeliu a agir dessa maneira. — Sinto muito por ter ficado assim. — Mas foi graças a isso que nós pudemos compartilhar algo. Algo muito importante que eu não poderia compartilhar com mais ninguém. Algo que não conseguiria obter com outras pessoas. — Você tem razão. — Disse a velha senhora. — Compartilhar isso era algo que eu precisava muito. — Obrigada. Me sinto melhor ao ouvir isso. Almami também estava triste de não poder mais se encontrar com a velha senhora. Ela era um dos poucos vínculos que tinha. Uma ligação com o mundo exterior. — Cuide-se — disse Almami. — Você também — disse a velha senhora. — Procure ser feliz. — Se for possível — disse Almami. A felicidade era algo que estava bem distante dela. Tamaro pegou o telefone. — A felicidade era algo que estava bem distante dela. — Até agora você não usou aquilo, não é? — Perguntou Tamaro. — Ainda não. — Faça o possível para não ter de usar. — Farei o possível — disse Almami. Tamaro prosseguiu após um breve silêncio. — Outro dia te contei que fui criado num orfanato nas montanhas da província de Irocaido. Não contei? — Você me contou que se separou de seus pais, foi repatriado na ilha de Sacalina e depois te colocaram no orfanato. No orfanato havia um garoto que era dois anos mais novo que eu. Ele era mestiço. Se não me engano, era filho de um soldado negro enviado para a área de Mitzaua. A mãe devia ter sido uma prostituta, uma garçonete ou coisa do tipo. Ele foi abandonado pela mãe e levado para lá. Era bem maior do que eu, mas não muito inteligente. Os garotos o tratavam muito mal, principalmente pela cor de sua pele. — Você entende, não? — Acho que entendo. Como não sou japonês, acabei me tornando seu protetor. Digamos que nós dois tínhamos algo em comum. Um era coreano, repatriado da ilha de Sacalina, e o outro era filho de um negro com uma prostituta. Se eu não ligasse para ele e o deixasse sozinho, com certeza estaria morto. Era um ambiente que, para sobreviver, ou você era esperto e rápido, ou bom de briga. A umama escutava em silêncio. Tudo o que pediam para ele fazer dava errado. Não conseguia fazer nada, nem fechar os botões das roupas, nem limpar a própria bunda. Mas, em compensação, era um exímio escultor. Bastava dar-lhe alguns cinzéis e pedaços de madeira para talhar uma belíssima escultura num piscar de olhos. A imagem surgia em sua mente e, sem a necessidade de rascunhar, conseguia esculpir peças tridimensionais com perfeição e extrema riqueza de detalhes, a ponto de parecer real. Era um tipo de genialidade, algo realmente incrível. Savan, disse a umami. Isso mesmo. Só depois é que fiquei sabendo que ele era um portador da síndrome de Savan. E quem tem essa síndrome, possui uma capacidade excepcional. Mas, naquela época, como ninguém sabia disso, todos achavam que ele era um burro. No entanto, apesar da falta de inteligência, suas mãos eram extremamente hábeis para fazer esculturas. O interessante era que ele fazia somente esculturas de ratos. As esculturas eram magníficas a ponto de parecerem reais. Mas a única coisa que ele conseguia fazer eram ratos e nada além disso. As pessoas, bem que tentavam fazê-lo esculpir outros animais, como cavalos, ursos, etc., Chegaram, inclusive, a levá-lo ao zoológico, mas ele não se interessava por nenhum outro animal. Diante disso, as pessoas se conformaram em deixá-lo fazer somente ratos. Ele esculpia ratos com formatos, tamanhos e posições diferentes. O interessante é que no orfanato não havia ratos. Naquela região, o frio era muito rigoroso e havia pouca comida. O orfanato era carente até de ratos. Ninguém conseguia entender o porquê de ele ser tão aficionado por aquele animal. De qualquer modo, o boato de que um garoto esculpia ratos se espalhou na região e virou notícia nos jornais locais. Surgiram pessoas interessadas em adquirir suas peças. O diretor do orfanato, um padre católico, resolveu alocar um espaço numa loja de artesanato para expor e vender as esculturas para os turistas. Creio que as vendas renderam bom dinheiro, mas ninguém viu sequer a cor dele. Não sei onde foi parar a grana, mas creio que os superiores do orfanato se incumbiram de gastá-lo para fins diversos. O garoto recebia apenas cinzéis e a madeira para talhar e ficava horas a fio esculpindo na oficina do orfanato. Pelo menos, ele foi dispensado do trabalho árduo nas lavouras e pôde ficar sozinho esculpindo ratos. O que aconteceu com ele? Não sei. Fugi do orfanato aos 14 anos e passei a viver sozinho. Assim que pude, peguei um barco e vim para a ilha central e desde então nunca mais coloquei os pés em Hokkaido. A última vez que o vi, ele estava curvado sobre a bancada de trabalho e compenetrado esculpia um rato. Quando estava concentrado, não adiantava falar nada. Ele não escutava. Por isso, não me despedi. Se ainda estiver vivo, provavelmente deve estar em algum lugar esculpindo ratos. Ele não conseguia fazer mais nada a não ser isso. A Umami aguardou em silêncio a continuação da história. Mesmo hoje, ainda penso muito nele. A vida no orfanato foi terrível. A comida era pouca, sempre estávamos famintos e o inverno era muito rigoroso. O trabalho era árduo e os garotos mais velhos viviam nos batendo. Mas, para aquele garoto, a vida no orfanato não parecia tão ruim. Ele parecia feliz quando estava sozinho esculpindo os ratos. Quando lhe tiravam o cinzel, ficava endoidecido, mas, normalmente, era um sujeito bem calmo. Ficava horas em silêncio esculpindo os ratos sem incomodar ninguém. Ele pegava um pedaço de madeira e passava um longo tempo observando-a até conseguir enxergar que tipo de rato e em que posição este se encontrava dentro da madeira. Até conseguir enxergar, ele levava muito tempo. Porém, uma vez que conseguia visualizá-lo, bastava talhar a peça para tirar o rato de dentro da madeira. Ele costumava dizer, vou tirar o rato. Realmente, o rato que ele tirava da madeira parecia estar vivo, a ponto de dar a impressão de que se mexeria a qualquer momento. Aquele garoto conseguia libertar o rato imaginário que estava preso no pedaço de madeira. E você protegeu esse garoto. Não que eu quisesse, mas acabei assumindo a responsabilidade. Uma vez que assumi essa postura, precisava cumpri-la a todo custo. Era a regra do lugar. Tive de me adequar a ela. Se algum dos garotos, por brincadeira, tirava o cinzel dele, eu ia atrás e lhe dava uma surra. Não importava se o garoto era mais velho, maior e mais forte. Se estava sozinho ou em bando. Eu o pegava e lhe dava uma lição. É claro que também apanhei. Mas a questão não era ganhar ou perder. Mesmo batendo ou apanhando, o importante era pegar o cinzel e devolvê-lo. Você entende? Acho que sim. Disse a Omami. Mas, no final, você teve de abandoná-lo. Eu precisava viver sozinho e não podia tomar conta dele para sempre. Eu não tinha essa disponibilidade. Era óbvio. A Omami observou novamente a palma de sua mão direita. Algumas vezes vi você segurando um ratinho de madeira. Era desse garoto, não era? Era. Foi ele que me deu. Quando fugi do orfanato, trouxe-o comigo e ainda o tenho. Tamaro, por que você está me contando isso? Você não é do tipo que costuma contar algo sobre sua vida pessoal sem ter um motivo. O que eu quero dizer é que sempre penso nele, diz Tamaro. O que não significa que eu queira encontrá-lo novamente. Gente, não é o caso. Mesmo que isso acontecesse, não teríamos o que conversar. Mas ainda tenho gravada na memória a vívida imagem dele entalhando na madeira, compenetrado para tirar o rato. A cena é uma das imagens que considero importantes para mim. Ela me ensina alguma coisa. Ou tenta ensinar. É necessário existir esse tipo de imagem para que as pessoas continuem a viver. Uma imagem que possui um significado que não se pode explicar por meio de palavras. Há quem diga que vivemos em função do desejo de entender o que esse algo tenta nos dizer. É o que eu acho. Está querendo dizer que o fundamento de nossas vidas estaria nesse algo? Quem sabe? Eu também tenho uma imagem. Cuide dela com carinho. Vou cuidar, disse a Omami. Uma outra coisa que eu queria dizer é que farei o possível para protegê-la. Se eu tiver de dar uma surra em alguém, não importa quem seja, eu o farei. Independentemente de ganhar ou perder, não vou abandoná-la. Por alguns segundos, prevaleceu um silêncio reconfortante. Durante um tempo, não saia do apartamento. Se for dar um passo fora, pense que você estará entrando na selva. Está bem? Entendi, disse a Omami. Tamaro desligou o telefone. Ao colocar o fone de volta no gancho, a Omami percebeu o quanto ela o segurava com força. Tamaro quis me dizer que agora sou parte indispensável de sua família. E uma vez que se criou um laço entre nós, ele nunca irá se romper. Pensou a Omami. Eles estavam unidos por um pseudo-laço de sangue. A Omami sentiu gratidão por Tamaro ter lhe dito aquilo. Ele sabia que ela estava passando por um momento muito difícil e sua decisão de revelar segredos de sua vida demonstrava que ele a considerava um membro da família. No entanto, ao pensar que a relação de intimidade se estabelecera por meio da violência, ela ficava incomodada. Os sentimentos entre eles se aprofundaram a partir de uma situação única e especial, ou seja, ela ter violado a lei, matado algumas pessoas e agora estar sendo perseguida com chances de ser morta. Será que aquele sentimento se manifestaria se ela não estivesse envolvida nos assassinatos? Se não fosse uma fora da lei, seria possível manter um laço de confiança entre eles? Provavelmente, não. Enquanto bebi uma xícara de chá, a Omami assistiu ao noticiário da TV. Já não se falava mais da inundação na estação Akazaka-Mitsuki, uma vez que o nível da água baixara durante a noite e os trens voltaram a circular regularmente, esse tipo de notícia tornava-se coisa do passado. A morte do líder de Sakigaki ainda não foi anunciada publicamente. Somente algumas pessoas sabiam. A Omami imaginou o enorme corpo do líder sendo incinerado no crematório. Não sobraria sequer um osso, dissera Tamaro. Tudo se transformaria em fumaça, independentemente de ser uma dádiva ou um sofrimento. E ela se mesclaria ao ar de outono. A Omami conseguia imaginar a fumaça se espalhando pelo céu. O noticiário informava que a autora do best-seller Crisálida de Arte, 17 anos, continuava desaparecida. Havia dois meses que não se tinha notícias de Fucaeri, pseudônimo de Erico Fucada. A polícia acatara o pedido da busca solicitada pelo seu tutor e conduzia uma investigação exaustiva. Mas as circunstâncias de seu desaparecimento continuavam nebulosas, segundo a apresentadora. A imagem mostrava pilhas e mais pilhas de exemplares de Crisálida de Arte nas gôndolas das livrarias e na parede um pôster com a foto da belíssima autora. Uma jovem funcionária da livraria falou para as câmaras O livro continua vendendo muitíssimo bem. Eu mesma comprei um e já li. É uma história interessante e muito criativa. Espero que encontrem logo a Fucaeri. O noticiário não comentava sobre a relação entre Erico Fucada e o grupo religioso Sakigaki. Quando o assunto envolvia algum grupo religioso, a mídia mantinha uma postura cautelosa. De qualquer modo, Erico Fucada continuava desaparecida. Quando tinha dez anos, fora estuprada por aquele homem que dizia ser seu pai. Se ele lhe disse a verdade, os dois tiveram uma relação no sentido figurado. E através desse ato, o povo pequenino foi conduzido para dentro dele. Como foi que ele disse mesmo? Ah, ele disse perceptiva e receptor. Erico Fucada era quem possuía a capacidade de captar e o pai a capacidade de aceitar. A partir de então, aquele homem passara a ouvir vozes especiais, tornando-se o representante do povo pequenino e o líder espiritual de Sakigaki. Depois, ela se afastou do grupo e se voltou contra o povo pequenino. Com a ajuda de Tengo, escreveu um romance que se tornou um best-seller. Agora, por alguma razão, havia desaparecido e a polícia estava à sua procura. Disse a Umami a si mesma, tentando organizar seus pensamentos. Enquanto isso, na noite anterior, eu assassinava com um picador de gelo o pai de Erico Fucada, o líder de Sakigaki. Alguns membros do grupo encarregaram-se de tirar seu corpo do hotel e, em segredo, resolveram o assunto. A Umami não tinha ideia de como Erico Fucada reagiria ao saber que seu pai estava morto. Ele próprio desejava morrer, mas, por mais que sua morte tivesse sido indolor ou por compaixão, ela havia matado um ser humano com suas próprias mãos. A vida de uma pessoa pode ser essencialmente solitária, mas nunca isolada. Em algum lugar, sempre existe alguma outra vida que possui uma relação com aquela. Nesse sentido, a Umami precisava assumir, de algum modo, a responsabilidade daquele ato. Tengo também estava profundamente envolvido com uma série de acontecimentos. Quem estava unindo ela a Tengo eram os Fucada, pai e filha, perceptiva e receptor. Onde será que Tengo estava? E o que estaria fazendo agora? Será que ele estava envolvido no desaparecimento de Erico Fucada? Será que continuavam agindo juntos? O noticiário da TV, claro, não daria informações sobre Tengo. No momento, parecia que ninguém sabia que ele, na prática, é que tinha escrito Crisálida de Arco. No entanto, a Umami sabia. A distância entre eles parecia gradativamente menor. Por alguma razão, a Umami e Tengo haviam sido transportados para aquele mundo e estavam se aproximando cada vez mais como que tragados por um grande redemoinho. Possivelmente, um redemoinho mortal. Mas, segundo o líder, eles só poderiam se encontrar num contexto fatal como o da violência que cria relacionamentos verdadeiramente puros. A Umami respirou profundamente. Depois, pegou a Heckler & Koch para sentir o toque duro do metal. Imaginou o cano da arma dentro de sua boca e ela puxando o gatilho. De súbito, um enorme corvo apareceu na varanda e, pousando na grade da sacada, grasnou algumas vezes com sonora nitidez. Durante um tempo, eles se entreolharam através do vidro. O corvo movia os olhos grandes e brilhantes como se observasse os movimentos de Umami na sala. Parecia imaginar o significado de ela estar com a arma na mão. Os corvos são muito inteligentes. Eles sabem que aquela peça de metal possui um significado importante. Difícil dizer como, mas eles sabem. Decorrido um tempo, o corvo, assim como chegou, abriu as asas e voou. Era como se já tivesse visto o que precisava ver. Depois que partiu, a Umami levantou-se do sofá, desligou a TV e suspirou. Rezou pedindo que o corvo não fosse um espião do povo pequenino. A Umami começou a fazer os exercícios de alongamento no carpete da sala. Durante uma hora, castigou impiedosamente os músculos, suportando dores durante toda a sessão. Trabalhou com rigor todos os músculos do corpo, um a um, mantendo uma sequência de exercícios detalhadamente estudados. Ela sabia os nomes de todos os músculos, assim como suas funções e características. Nenhum lhe escapava. Suando muito e, com a respiração e o coração trabalhando a mil, conseguiu mudar a chave mental. Passou a ouvir atentamente o fluxo sanguíneo e a receber a mensagem silenciosa de seus órgãos internos. Enquanto movimentava intensamente os músculos faciais, como se participasse de um concurso de caretas, captou a mensagem que eles lhe passavam. Tomou uma ducha para remover o suor e subiu na balança para se certificar de que mantinha o peso. De frente para o espelho, observou o tamanho dos seios e o formato de seus pelos pubianos e, ao se certificar de que continuavam inalterados, esboçou uma enorme careta. Era o seu ritual matinal. Ao sair do banheiro, a Omami vestiu um conjunto de jersey bem confortável. Para matar o tempo, resolveu verificar novamente o que havia no apartamento. Começou pela cozinha. Queria saber que tipo de alimentos, louças e utensílios domésticos havia nela. A Omami memorizou cada item e fez um planejamento de como utilizar o estoque de alimentos, estabelecendo a sequência e como deveria prepará-los. Segundo seus cálculos, ela poderia ficar dez dias sem ter de se preocupar com alimentação e sem precisar sair do apartamento. Se fosse com medida, o estoque duraria duas semanas. Em seguida, examinou detalhadamente o estoque de artigos de consumo geral. Papel higiênico, lenços de papel, detergente, saco de lixo. Não faltava nada. Tiveram o cuidado de comprar tudo o que era necessário. Possivelmente, deve ter sido uma mulher que providenciou tudo. A organização cuidadosamente elaborada era digna de uma experiente dona de casa. A quantidade e os tipos de produtos foram calculados e selecionados para que uma mulher solteira e saudável de 30 anos pudesse viver ali durante um tempo sem que lhe faltasse nada. Um homem não seria capaz de cumprir essa tarefa, a não ser que fosse um gay extremamente cuidadoso e observador. No armário do quarto havia um estoque de lençóis, edredons, capas de edredom e travesseiros extras. Tudo cheirava novo e, como não poderia deixar de ser, eram lisos e brancos sem nenhum detalhe. Não havia necessidade de se adequar a gostos e tipos de personalidade. Na sala havia uma televisão, um videocassete e um aparelho de som portátil com toca-discos e toca-fitas. Na parede oposta à janela havia um aparador em madeira na altura da cintura. Ao curvar o corpo e abrir as portas, havia nele cerca de 20 livros enfileirados. Gentilmente, alguém providenciara livros para que ela não ficasse entediada enquanto estivesse escondida. Um gesto atencioso. Os livros eram novos de capa dura e não havia indícios de que tivessem sido lidos. Pelos títulos, eram publicações recentes que estavam sendo comentadas, selecionadas entre as pilhas de lançamentos. Ainda assim, havia algum critério de seleção que não era exatamente um gosto pessoal. Os títulos subdividiam-se entre ficção e não-ficção. Entre eles estava Crisálida de Ar. Aumami balançou levemente a cabeça, pegou o livro e sentou-se no sofá da sala. Um tênue raio de sol iluminava o sofá. O livro não era grosso, era leve e com letras grandes. Olhou a capa, o nome impresso de Fucaeri, sentiu o peso do livro na palma da mão e leu a propaganda impressa na faixa que o envolvia. Cheirou o livro, um cheiro especial de obra recém-publicada. Apesar de não estar escrito em nenhum lugar, ali havia a existência de Tengo. O texto passara pelo corpo de Tengo antes de ter sido impresso. Após se acalmar, aumami abriu na primeira página. A xícara de chá e a reclinencor estavam ao alcance de suas mãos. O texto passara pelo corpo de Tengo antes de ter sido impresso.